Paulino, tem dificuldade de entender sobre variáveis nesses níveis de pesquisa. Então, no caso das variáveis, Paulino, isso vai depender do tipo de pesquisa. Então, se você vai usar uma pesquisa explicativa, quais são as variáveis que você está utilizando? Isso é importante, a gente ter o controle sobre essas variáveis. Agora, por exemplo, se é numa pesquisa descritiva, eu entendo que numa pesquisa descritiva, as variáveis são menores, porque eu estou seguindo aquele método específico, uma vez que eu tenho uma coleta padronizada de dados. E aí, emendando a pergunta aqui, o que é variável nas pesquisas científicas? Depende da pesquisa, depende da pesquisa, eu vou dar um exemplo. O que são essas variáveis na pesquisa? Depende da pesquisa, por exemplo. Vamos supor que você é da área de educação física, vai. O Fábio está aí assistindo, se eu falar bobagem, ele já me corrige. Aliás, o Fábio é pós-doutor e está fazendo pós-doutorado na área de educação física. E eu, que sou geógrafo e pedagogo, vou dar um exemplo de educação física. Mas vamos supor que você está fazendo uma pesquisa em que você quer comparar o nível de crescimento de massa muscular a partir de um exercício X numa pessoa. Quais são as variáveis? Bom, eu vou precisar de um grupo de pessoas, de acordo com peso, de acordo com idade, de acordo com hábitos. E aí eu vou ter que verificar essas variáveis, os exercícios, para eu poder entender e isolar essas variáveis e entender se realmente esse exercício funciona para o crescimento da massa muscular ou não. Então, o que a gente está analisando agora com a COVID? O que acontece com a COVID? Você tem vários grupos de pesquisadores ao redor do mundo que estão aplicando os testes da vacina. E aí você tem um grupo de voluntários. Então, por exemplo, vamos pegar lá, 2 mil voluntários. Você tem pessoas de idades diferentes. Você tem pessoas com hábitos alimentares diferentes. Pessoas com condições de saúde diferentes, de saúde, né? Diferentes. Você tem, sei lá, eu falei da idade, falei do peso, hábito. Então, isso são variáveis que na hora que você aplica a vacina ou não, você vai analisar se ela está correspondendo ou não. Porque, se não, ela só vai, ela pode, por exemplo, só atuar num determinado grupo de pessoas que têm determinadas semelhanças e nos outros não. Então, isso é ruim. Eu preciso que a vacina não encontre essas variáveis. Eu preciso que a vacina, ela consiga imunizar todas essas pessoas. Por isso que você tem o grupo de controle e você tem o outro grupo de placebo. Agora, voltando à sua pergunta, depende da pesquisa. Vai, eu vou dar um último exemplo. Vamos supor que você é da área da geografia e você está estudando sobre... Sei lá, eu vou dar o próprio exemplo do meu doutorado. Os terremotos pré-históricos. E aí você tem um indicador. Você tem um indicador de deformação de um terremoto pré-histórico. Aí você tem uma rocha e essa rocha, ela está fraturada. Pode ser por causa de um terremoto? Pode. Eu posso afirmar? Não. Por quê? Porque eu tenho outras variáveis. Eu tenho a temperatura. Eu tenho o tipo daquela rocha. O que eu preciso para fraturar ela. Então, de repente, eu tenho variações climáticas que vai me rachar aquela rocha. Então, eu preciso das variáveis para poder controlá-la, isolá-las. E aí, a partir de outras evidências, eu junto essas outras evidências e coloco. Não. Então, realmente, todas as evidências apontam para este fenômeno e eu consigo isolar as outras variáveis. Por que não é o clima? Ah, porque o clima traria uma configuração diferente e aqui eu tenho uma padronização no fraturamento. Então, eu isolo o fator clima. E aí vai. Então, tudo vai depender, Paulinho, sobre o que se trata a minha pesquisa. Qual é o tema da minha pesquisa, o problema da minha pesquisa, para eu poder identificar essas variáveis. Se for na nutrição, se for na engenharia, na história, enfim. Então, aí tudo vai depender. Mas isso são variáveis, né? São vários fatores que podem influenciar sobre o seu resultado. Então, aí tudo vai depender.